De acordo com a, inciso 50º, Municipal 133-85 Avos, Estatuto dos Servidores Públicos de Porto. Alegre, é correto afirmar que o exercício terá início no prazo de até 5 dias contados da data da posse. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 29 O exercício terá início no prazo de até 5 dias contados da data da posse.